Tá demais essa clausura, a gente à beira da loucura Vou seguindo plenamente, inteiramente consciente Mas quando olho para a rua, cheia de risco na calçada Não sinto quase nada, sinto tristeza, uma revolta danada Tudo se perdendo, neste momento de tormento Gente defendendo o seu pão com toda razão Outro só querendo, viu, metal, só pensando em capital E esse desgoverno de plantão, abandonando a nação Quanta angústia que corrói minha alma Meu coração pedindo calma Minha cabeça alucina, esperando a vacina Respira o fundo, vendo girar o mundo Sem desesperar, sem desesperar Pro pesadelo acabar Tá demais essa clausura, a gente à beira da loucura Vou seguindo plenamente, inteiramente consciente Mas quando olho para a rua, cheia de risco na calçada Não sinto quase nada, sinto tristeza, uma revolta calada Tudo se perdendo, neste momento de tormento Gente defendendo o seu pão com toda razão Outro só querendo, viu, metal, só pensando em capital E esse desgoverno de plantão, abandonando a nação Quanta angústia que corrói minha alma Meu coração pedindo calma Minha cabeça alucina, esperando a vacina Respira o fundo, vendo girar o mundo Sem desesperar Sem desesperar Sempre a esperar O pesadelo acabar 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 O pesadelo acabar